Alô, Raniele Veloso, cadê a Raniele? Ela vai aparecer aqui pra nós? Ela tá ao vivo para uma entrevista especial com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha ele aí na meio norte. Olá, Raniele, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Amadeu Campos, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. É isso, uma entrevista exclusiva com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que amanhã vai passar por um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, o início, e ele topou estar aqui falando sobre isso com a gente. Eu quero agradecer ao ex-presidente a gentileza de ter nos atendido para essa entrevista ao vivo. Lembrando ao senhor, presidente Bolsonaro, que aqui o grupo Meu Norte de Comunicação, ele tem três décadas de extensos serviços prestados a essa região do Meu Norte do Brasil e hoje nós estamos em 13 estados com canal aberto, em 13 estados com sinal de TV em rede aberta. Estamos também com o sinal na banda KU, que é a nova parabólica, substituindo essas antigas. E o nosso sinal está lá, não só o da TV Meu Norte, mas também o da Rádio Meu Norte. E nesse momento a gente está ao vivo para grande parte da população brasileira e o mundo todo nos vê também através das nossas redes sociais, no YouTube, em todas elas as pessoas nos acompanham aqui na Rede Meu Norte, eu gosto de chamar Rede Meu Norte Brasil, a quinta entre as redes nacionais de televisão. Então, sinta-se à vontade aqui com a gente, vamos dar início à entrevista com o ex-presidente. E eu gostaria que você iniciasse, Raniele. Sim, Amadeu, obrigada. Olha, o apresentador estava apresentando também a emissora para o senhor, que a gente está ao vivo para três estados, canais abertos, além da banda KU, que pega em todo o Brasil. Presidente, a gente começa essa entrevista falando sobre esse julgamento de amanhã, né? Qual a expectativa do senhor? O senhor disse que tem um fato que acredita que não o tornará o senhor inelegível pelos próximos oito anos. Qual seria esse fato? Vamos lá, em 2017, o Tribunal Supereleitoral julgou a chapa Dilma Rousseff e Michel Temer. Foi uma ação que foi colocada, foi apresentada pelo PSDB em 2015. No início do julgamento houve um grande debate, porque ao longo destes dois anos, muita coisa foi apensada, né? Virou uma árvore de Natal, praticamente a ação inicial do PSDB. E eles decidiram, então, com a votação bastante apertada, que esses fatos novos não deveriam ser colocados na ação inicial, lá em 2015. Bem, após isso ser acolhido pelo TSE, a votação em si foi 4 a 3 pela manutenção da chapa do Temer. Sem a Dilma, como disse, já havia sido cassada lá atrás. E, assim sendo, o Temer continuou presidente e, logo depois, ele indicou o senhor Alexandre Moraes, que era ministro da Justiça dele, para o Supremo Tribunal Federal. E, por coincidência, hoje o Temer é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O que eu acho que deve acontecer, seguindo a lógica e a jurisprudência? A minha ação, interposta pelo PDT, que é um partido que sempre defendeu o voto impresso, na pessoa do senhor Carlos Lopes, e lá atrás também houve também esse questionamento, no caso Proconsult, bastante conhecido, em especial, no Rio de Janeiro, onde o Brizola ganhou uma ação nesse sentido. Então, o que a gente espera? Que esta ação, que o PDT interpôs contra mim, não aceite, ao exemplo de 2017, outros fatos que possam vir à prejudicação como um todo. Se esses fatos não forem encampados, acolhidos pelo TSE, a minha ação segue o rito exatamente igual de 2017. E, assim sendo, a acusação, para eu perder os meus direitos políticos, pede força também. E o destino seria o mesmo, o arquivamento, e eu continuaria elegível. Então, esse é o maior argumento nosso, conversado com os meus advogados, aqui no próprio partido, que essa é uma linha muito importante, porque a gente entende que os julgamentos não podem ser feitos, levando-se em conta a posição ideológica de um candidato, de uma pessoa ou outra. Então, não se pode, no nosso entendimento, julgar Michel Temer dessa forma e Jair Bolsonaro de uma forma completamente diferente. Amadeu. Presidente, a classe política, Brasília, que o senhor conhece tão bem, dá como certa a ineligibilidade do senhor, se não amanhã, mas ao final do processo. E o presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto, disse nesse fim de semana que a ineligibilidade do senhor seria positiva para o PL, porque aumentaria o número de prefeitos eleitos no Brasil em função da vitimização, onde o senhor teria muito mais influência, como um cabo eleitoral, alguém que foi vítima do sistema e poderia influenciar os eleitores a uma grande votação nos candidatos do PL. O que o senhor acha dessa interpretação do presidente Valdemar? Bom, inclusive fiz esse questionamento para o senhor mais cedo, sobre a fala do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que neste fim de semana falou que seria muito melhor que o senhor ficasse inelegível, porque aumentaria o número de prefeitos da sigla. Como é que o senhor interpreta essa fala? Como é que o senhor vê isso? Um grande equívoco por parte do Valdemar, eu conversei com ele, ele concorda comigo também, forçaram a barra em cima dele, caso eu perca meus direitos políticos, que poderia acontecer em 2024. Então, eu conversei com ele, está tudo certo, e obviamente, a liderança do PL no momento, sou eu, até porque, não dizer, uma grande liderança em oposição ao tal governo que está aí. Nós representamos o centro-direita no Brasil. Então, isso está superado. A gente espera, realmente, que o julgamento siga os ritos e a jurisprudência de 2017. Mais ainda, por ocasião daquele julgamento de 2017, o senhor Gilmar Mendes era presidente do TSE, e o voto dele, o voto de Minerva, que culminou com o arquivamento daquela ação, ele concluiu dizendo o seguinte, entendemos que a justiça eleitoral não deva servir para caçar mandatos, muito menos de presidente da República. O Gilmar não está mais no TSE, mas ele tem uma influência, obviamente, na questão política no Brasil e, em especial, a política eleitoral. Então, eu espero que isso tudo venha a acontecer e não vamos pensar e falar no se. Eu tenho a convicção, se o Tribunal Superior Eleitoral agir comigo da mesma forma que agiu com o Michel Temer, eu serei aí, terei meu processo arquivado. Mas o senhor acredita que o número de prefeitos do PL pode mais que triplicar, porque essa é a meta? Nós botamos uma meta de mil prefeitos no ano que vem. Se vai aumentar ou não esse valor, não sei. Eu acho que pode até aumentar com o arquivamento do meu processo. Amadeu. Todos os jogadores aqui terão cada um direito a fazer as suas perguntas. A resposta que o senhor deu sobre Valdemar, o senhor disse, não, mas o grande líder sou eu e que está da centro-direita no Brasil, porque os seus adversários o colocam como da extrema-direita. Afinal, o senhor é da extrema-direita, o senhor se coloca como centro-direita e o grande líder do PL é o senhor ou é o presidente Valdemar? Do PL é o senhor ou Valdemar Costa Neto? O senhor é líder desse centro-direita ou da extrema-direita? Afinal de contas, para a gente poder entender. Olha, o Valdemar é uma pessoa bastante experiente, né? E ele diz claramente que a liderança, obviamente, sou eu. Eu tive o mandato de presidente e também tivemos 58 milhões de votos nas últimas eleições. Não existe a palavra extrema-direita. A esquerda quer nos rotular como extremistas. E eu te pergunto agora, né? Quem é a oposição ao Lula no Brasil no momento? Só tem eu. Não tem outro nome no momento. Então, por isso que a ideia, logicamente, é interesse meu, a interesse do partido, me preservar para a gente, possivelmente, disputar a eleição em 2026. Amadeu. Dizendo que, se não for tornado inelegível, vai disputar a eleição em 2026. Informação importantíssima dessa entrevista. Pois não, Ananias? Presidente, obrigado pela entrevista. A relatora da CPMI do 8 de janeiro, a senadora Elisiane Gama, disse que o senhor pode ser convidado para depor na comissão. Se for convidado, o senhor irá ao Congresso Nacional falar aos deputados e senadores? O Ananias Ribeiro está perguntando, presidente, se o senhor for convidado à CPMI do dia 8 de janeiro, o senhor vai? Porque a senadora Elisiane Gama, que é relatora, ela já colocou essa possibilidade, se for necessário. Olha, convocação ninguém pode rejeitar. Se convidar, com toda certeza, eu irei. Não tenho nada a esconder, é muito pelo contrário. Pode ser um momento para a gente esclarecer muita coisa sobre o meu mandato e também o dia 8 de janeiro, dia esse que nós condenamos as ações violentas e depredações ocorridas em prédios públicos. Então, a gente não tem nada a esconder. Até digo mais, falam tanto em golpe no dia 8, o especial à esquerda. Que golpe é esse? Num domingo, quem é que foi tentado depor quem nesse dia? O presidente nem estava no Brasil. Cadê a força? Não existe um golpe sem força. É o que é mais importante. Quando se fala em estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, GLO, o artigo 142, um golpe com amparo constitucional, isso não existe. É uma cortina de fumaça, é uma narrativa da esquerda contra a direita que apareceu e tomou forma comigo ao longo dos últimos quatro anos, estando na frente da presidente da República. A Poliana Oliveira. Presidente, boa tarde. Muito se discute sobre quem é que poderia ocupar esse espaço de protagonismo, sendo um candidato na próxima eleição, em 2026, caso, uma eventual inelegibilidade sua até lá. Então, o senhor vai defender o nome da ex-primeira-dama Michelle dentro do partido, ou o senhor vai dialogar com outros líderes como o próprio Tarcísio, Romeu Zema. O senhor tem uma preferência clara hoje, dá para falar assim, numa eventual inelegibilidade? A Poliana Oliveira está perguntando, caso o senhor se torne inelegível, porque é impossível não cogitar essa possibilidade, qual seria o nome que o senhor apoiaria para 2026 à presidência da República? Seria a primeira-dama Michelle Bolsonaro, ou Tarcísio Gomes de Freitas, ou outro governador que apoiou o senhor no segundo turno do ano passado? Eu vou ser educado com vocês, e vou tomar uma linha um pouco diferente do que eu falei, porque eu não conto com você. Ao longo do meu mandato, nós formamos lideranças pelo Brasil. Uma, Tarcísio Gomes de Freitas, outra, a própria, Michelle, que apareceu. Nós temos uma simpatia muito grande pelo trabalho do Romeu Zema, lá em Minas Gerais, entre outros nomes pelo Brasil. Mas não quero falar em si. Eu tenho a convicção, então, se o julgamento for justo, essa ação será arquivada, e nós poderemos ser uma opção para o Brasil em 2026. E Ciro Nogueira, que ele é do Piauí, e é presidente de um grande partido, que lhe apoia também. Ele poderia ser um possível candidato à vice, por exemplo? Excelente nome à vice, né? Ele foi meu chefe da Casa Civil, fez um excelente trabalho, e até hoje nós mantemos uma comunicação, ele tem uma participação muito ativa, especial nas suas redes sociais, colocando-se numa situação de uma pessoa preocupada com o futuro do seu país e oposição ao atual governo. Eu pergunto, o que o atual governo fez até o momento por todos nós? Até já que estou falando por uma grande parte do Nordeste. O que ele fez no tocante ao Bolsa Família? Cortou o Bolsa Família de mais de 1,3 milhão de pessoas pelo Brasil. Eu jamais faria isso, porque o meu projeto era o Auxílio Brasil, não se falava a palavra família em si. No mais, o Auxílio sabe, nós levamos água para o Nordeste, um projeto que começou lá atrás e estava há mais de 10 anos, que por concluir não foi concluído. Nós investimos nas malhas ferroviárias de todo o Brasil. Nós criamos o PIX, que eu estou vendo notícia na imprensa agora, que infelizmente o presidente Lula quer taxar o PIX. Ou seja, se isso viesse a concretizar, num primeiro momento ele quer taxar a pessoa jurídica, e depois a pessoa física, até aqueles mais humildes, que trabalham vendendo, por exemplo, um picolé, um arquibancado, jogo de futebol, um biscoito na praia, o água não, senão vai pagar o PIX, que é uma... vai pagar a taxação do PIX, que é a volta da CPMF camuflada como um imposto digital. Nós enfrentamos uma guerra da Ucrânia, enfrentamos a pandemia, e assim mesmo entreguei o Brasil no final do ano passado, com as taxas de emprego menor do que aquela que eu peguei em 2019. A violência diminuiu em torno de 30% no Brasil. Dados oficiais do nosso governo. Ampliamos o comércio com o mundo todo. Fui na Rússia negociar a não interrupção dos fertilizantes ao Brasil. Nós continuamos, então, com o nosso agronegócio bastante pujante. Fizemos o possível, por decretos e portarias, fazer com que o cidadão de bem possa ter uma arma de fogo em casa. Isso ajudou a diminuir a violência. O campo, não tivemos, não vimos a participação do MST. Agora você está vendo o MST todo vapor. Nós defendemos a propriedade privada. O que é mais importante? Sempre defendi a liberdade, a liberdade de vocês, da imprensa, e a liberdade também das mídias sociais. Amadeu. João Carvalho. Presidente, o senhor teve aí, além da questão do TSE, o senhor pode ser convocado pela CPMI. E o senhor teve um problema aí de relacionamento com o exército na saída. Qual a situação hoje do seu relacionamento? Como é que o senhor está hoje com a caserna? Amadeu, perdi o contato com o João. Você pode repassar? O João está perguntando como é que está o relacionamento do presidente com a caserna, com os militares. Com os comandos militares. Sim. O João Carvalho está perguntando como é que está o seu relacionamento com os militares. O senhor tem uma proximidade, uma parte do seu governo, inclusive o senhor tinha esse apoio dos militares, ainda tem essa relação? Eles ainda vão lhe apoiar para 2026, eventualmente, se o senhor não for considerado uma elegência? Eu considero que a grande maioria dos militares me apoiam, do pessoal da segurança pública também, do agro, os cristãos, aqueles que defendem a livre iniciativa, o mercado aberto. E coisa que o atual presidente não defende. Pelo contrário, ele ataca o tempo todo o agro, ataca os militares, a questão da segurança pública também. Então, eu tenho certeza que esse pessoal continua comigo. Obviamente, eu não faço contatos frequentes com autoridades, até para não interferir em nada no atual governo. Eu torço para que o governo dê certo, mas, infelizmente, eu não estou vendo isso no horizonte. Amadeu. Nancy Teixeira. Boa tarde, presidente. Hoje, no Congresso Nacional, o advogado que defendeu o atual presidente Lula nos processos da Lava Jato, está sendo sabatinado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Alguns de seus ex-auxiliares na gestão passada já manifestaram a possibilidade de votar a favor do nome do Cristiano Zanin. Como o senhor avalia Zanin no STF? O nome dele deve ser aprovado? O senhor viu baixo. O França está perguntando o que o presidente acha do nome de Zanin ser aprovado. Ele aprova o nome de Zanin no Supremo Tribunal Federal? Sim. O França Teixeira está perguntando se o senhor aprova o nome de Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal. Olha, a indicação de nomes para o Supremo Tribunal Federal é de competência privativa do presidente da República. Eu conversei com vários senadores do meu partido qual seria a posição deles. E o que eu senti conversando com outros senadores de outros partidos é que a aprovação deles será bastante tranquila talvez com uma votação nunca vista em sabatinas anteriores. É a expectativa de 60 votos do Amadeu com o que eu apurei também. Inclusive o Ciro Nogueira antecipou também o voto dele e disse que vai votar favorável. Amadeu. Presidente, a gente tem percebido que depois do retorno do senhor dos Estados Unidos o senhor fez uma mudança na modulação do tom. O jeito que o senhor se dirige nas entrevistas à população nas suas redes sociais também. É um Jair Bolsonaro paz e amor diferente? É isso mesmo? Por quê? O senhor mudou o tom depois que chegou dos Estados Unidos. é um Jair Bolsonaro paz e amor como muitas vezes já mencionaram essa sua mudança de comportamento. O senhor vai adotar esse tom? Olha, a gente amadurece. Não vou dizer que não mudou um pouco o meu comportamento. Mudou. agora, o que é muito importante todos notarem, olhe o perfil dos atuais ministros do Lula e veja com os meus. Não dá para comparar realmente. E nós fizemos, no meu entender, um bom governo que pese a questão da pandemia, a questão da guerra e uma crise hídrica em 2021. O nosso comportamento, obviamente, se voltar para isso um dia, vai ser um pouco diferente, mais calmo com todo mundo. tem o pavio curto, não vou negar isso aí, é uma característica minha, mas eu faço as coisas com coração e com honestidade. Acho que isso marcou o nosso Brasil. Eu, ao longo de quatro anos, contribuímos que a população voltasse a admirar a sua bandeira nacional, coisa que não se falava em bandeira nacional, cantar o hino com lágrimas nos olhos. Então, valorizamos muito as nossas tradições, a nossa cultura no Brasil. Sempre defendemos as famílias, somos contra a ideologia de gênero, radicalmente contra isso. Quem educa sexualmente os filhos são os pais. A escola é um lugar de aprendizado e não de educação, entre aspas. Então, isso tudo marcou a população. Já acredito em mim. Hoje em dia, eu ando em qualquer lugar do Brasil, como amanhã, por exemplo, por volta de de 11h30, 11h20, 11h30, estarei pousando em Porto Alegre, no aeroporto local. Tenho certeza que vai ter muita gente nos esperando lá e vão ser muito bem recebidos a convite, que eu estou participando de um evento do transporte de carga no Brasil. E sou recebido independente de aeroporto em qualquer lugar, muito bem. Como você viu lá, um montão de gente humilde tirando fotografia comigo lá no Senado, agora há pouco. Sim, Amadeu? Bem, a gente está chegando ao fim da entrevista. Então, é Jairzinho, paz e amor mesmo, essa é a minha compreensão. A partir de agora, teremos um outro Jair Bolsonaro, paz e amor. E a questão, para finalizar, sobre a vinda ao Piauí, há previsão? Bom, a gente quer saber se o senhor vai ao Piauí, vai retornar quando, já tem essa data em primeira mão, o senhor já vai antecipar aqui para a gente? Vou conversar com o Ciro, depois dessa texta de vocês, havendo oportunidade, sim, será um prazer aqui ir para o nosso Piauí. Tenho certeza que também serei muito bem recebido, afinal de contas, eu sempre tratei com muita consideração a todos, alguns até no passado diziam que eu não gostava nordestino, a minha esposa é nordestina de Crateus, o pai dela é nordestino de Crateus, Ceará. Inclusive, Macedo, eu perguntei, queria que o senhor falasse aqui ao vivo, o senhor faz questão que no PL do Piauí, quem assuma porque está essa discussão, seja um bolsonarista? Não é bolsonarista, é alguém que tenha as nossas bandeiras, Deus, pátria, família, liberdade, livre mercado, propriedade privada, legítimo, direito, defesa, é a base, é a base de uma estrutura e nós queremos exatamente isso daí, valorizar a família brasileira, respeitar as religiões e primar pela liberdade acima de tudo. Ok, obrigada, presidente Bolsonaro, pela entrevista, até um próximo encontro. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos do nosso Piauí e região. Amadeu. Obrigado, Raniel, parabéns a você, mais um furo de reportagem, Raniel Veloso consegue ao vivo essa entrevista com o ex-presidente Jair Bolsonaro, presidente, todos os presidentes são presidentes, e trazendo informações bem importantes, essa ele está dizendo aí que é sim candidato, se não tornarem Bolsonaro inelegível, ele está no jogo, o candidato é ele em 2026, o que ele diz que não é extrema-direita, ele é do centro-direita, apoia, Zanin vai ser aprovado sem problema e é paz e amor, Ananias. É, olha, paz e amor no discurso, mas muito disposto ao enfrentamento jurídico para permanecer elegível, o presidente levantou a sua tese que vai ser apresentado pelos seus advogados para brigar ferrenhamente no campo jurídico para se manter no pleito e recoloca, quer dizer, não recoloca porque nunca saiu, mas afirma que todo esse trabalho, todo esse projeto é para estar elegível e disputar a eleição para o presidente em 2026. é paz e amor mais disposto para a guerra jurídica. O presidente, ao contrário de praticamente todas as vezes que ele entrava e que ele levantava um polêmico, ele ainda soltou muito essa questão aí do PIX, né? Que até agora é muito prematuro se falar em tudo isso, não tem definição nenhuma sobre isso. E, João, só para explicar porque inclusive quando a Caixa anunciou o presidente Lula mandou suspender a apodança. Exato, eu estou dizendo o que houve foi uma ideia de um setor da Caixa por conta da demanda principalmente nos programas sociais, o que é inviável porque se você está querendo injetar dinheiro para a Caixa Pó, você vai taxar, não opera. Mas o que aconteceu? Eu pensei, por exemplo, que ele ia cair de pau no zaninho e ele já está vendo que não adianta brigar com o mundo, o mundo vai continuar andando, as coisas vão, a banda vai continuar tocando. Ele já percebeu que tanto nos tribunais superiores como em Brasília não dá mais para fazer aquele discurso de confrontação o tempo todo. Principalmente agora que ele está sob fogo, sob fogo cruzado, né? Então o que você percebeu é como o Amadeu colocou. Ele está o paz e amor, ele não está, ele é obrigado a estar agora. Ele não pode porque ele tem os processos do TSE, são 20 processos, 26, uma coisa assim, e no STF. Sim. E na justiça comum. Não vai perder o voto. Que é o pior, na justiça comum é o pior, porque na justiça comum não vai ver mais aquela questão de toda aquela pompa e tudo, ele vai ser convocado como um cidadão comum porque ele não tem mais a prerrogativa de polo, né? Agora tem uma questão, quando você sai da presidência tem menos gente no seu ouvido aqui buzinando. e a gente via muito no governo, né? E buzinando em propérios. É, tinha aqueles que ficavam esfumando. Como diz o menino nos alugador de mente, né? Tem gente que gosta de alugar, né? E pior, diabinhos. Diabinhos. Pois não, Napoleão? Eu acho que de fato é importante ele ter reivindicado. Olha, eu não vou me conter. O que esse Paulo Guedes fez, meu Deus do céu. Acho que o Bolsonaro se arrependeu. Está aproveitando que o Ary não está aqui, né? Está aproveitando que o Ary não está aqui. Eu acho que desde o dia que ele perdeu a eleição que ele fica... Bora, Franço. Não, Paulo Guedes eu me recuso. O Franço está falando. E pior, dá carta branca para ele. E pior, venderam para mim que ele era o bambambam da economia. Meu Deus. Não, a Pauliana que está na vez. Não, Mandeu, só falar mesmo de fato dele ter reivindicado esse protagonismo, né? Inclusive, rebatendo aquela fala, obviamente, como eu disse aqui, parecia que Valdemar era muito mais hater do que fã do Bolsonaro ao falar que inelegível ele é muito melhor do que elegível e aí se colocando tanto dentro do partido como se colocando no jogo. e aí se colocou... Obrigado.